Vamos fazer as letras do alfabeto? A P Não faz muito grande pra caber. C D D D de dado? D, E A letra E de escola E F Faz o F G de gato G de gato? É Dá a voltinha? Tá bom, você tá aprendendo. G H H I J Agora o J J L M N N de navio N de navio N N N O P P P P P P de pato P K Esse K aqui, ó K R R De rato Faz embaixo, que você fez a letra muito grande R De rato Deixa eu apagar aqui, você fez muito grande as letras, faz R de rato R de rato R de rato R de rato Agora faz o S Isso aí, o S S S de sapo S de sapo T de tapete T de tapete? É T de tapete T de tapete O de universo O de universo O de universo Isso aí O De universo V de vitória V de vitória V V V de vitória É isso X X de xuxa É isso X W 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 E o Y Y Y Fala Ê Fala Até mais Ê Até mais Tchau Até próximo vídeo Inscreva-se Esse canal Inscreva-se Esse like E desse vídeo Então Tchau Tchau Até próximo vídeo